Olá, eu sou Leonardo Bezerra, sou professor da Universidade Federal do Ceará e tenho a oportunidade de estar hoje aqui no ICAR de Rio e é uma oportunidade ímpar para todos nós que trabalhamos com ginecologia no Brasil, de nos encontrar agora no grande centro, com acesso mais fácil, no Rio de Janeiro, e discutir um pouco sobre o que há de mais novo na cirurgia minimamente invasiva para a ginecologia. Hoje tivemos a oportunidade de discutir com expertos do Brasil inteiro sobre os novos tratamentos para miomectomia, esterectomia, endometriose e agora estamos no laboratório de habilidades, onde os alunos têm a oportunidade de treinar no modelo de cirurgia laparoscópica as estruturas, os nós e os procedimentos cirúrgicos que eles vão passar a fazer em breve nos seres humanos. O grande diferencial para os alunos é ter a oportunidade de treinar no modelo experimental antes de arriscar-se a fazer a cirurgia no ser humano. Isso aumenta a expertise, a capacidade e, obviamente, cometem-se muitos erros que são totalmente controlados. E a partir desse amadurecimento do modelo experimental, dentro do laboratório, você cria uma habilidade para poder ter mais segurança. Do ponto de vista bioético, é a melhor maneira de se ensinar a cirurgia hoje em dia. As cirurgias com transmissão simultânea para o auditório possibilitam não só a oportunidade para o aluno ver a cirurgia sendo feita em tempo real, mas, principalmente, a possibilidade de discutir com o especialista que está no centro cirúrgico fazendo procedimento, tirar dúvidas, fazer questionamentos, perder dicas. E esse é o grande diferencial do cardio. Você tem um modelo experimental, você simula a cirurgia no modelo animal e você vê os grandes expertos do Brasil fazendo as cirurgias ao vivo com transmissão simultânea. Então, vamos lá.